A gente segue mostrando para você as principais celebrações que aconteceram aqui no Piauí, no Brasil e no mundo sobre a Semana Santa. E na cidade de Oeiras, que fica localizada ao sul do Piauí, a Sexta-Feira Santa foi marcada com a tradicional celebração e a procissão do Senhor Morto. Quem esteve por lá foi o repórter Denis Constantino e mostra tudo o que aconteceu para a gente. Uma hora antes de iniciar a celebração, atendendo ao toque da matraca, os primeiros fiéis começaram a chegar na igreja de Nossa Senhora da Vitória em Oeiras, cidade localizada ao sul do Piauí e reconhecida como a capital da fé. Dentro e fora da igreja, o semblante do povo traz à tona todo o simbolismo da Sexta-Feira Santa, o dia que representa o abandono, a dor e a morte de Jesus, segundo a liturgia cristã. Para viver toda a experiência do dia, esse grupo de turistas, coordenado pela Zélia Barbosa e a Carmen Fonseca, veio acompanhar toda a celebração na cidade piauiense. Esse evento é de grande importância porque nós estamos na capital da fé e a experiência de viver os últimos dias como o Cristo viveu, nos remota a conceber e a nos trazer grandes reflexões. Toda a programação nos traz uma emocionante experiência e que todos vinham, vinham valorizar esse grande evento que acontece na cidade de Oeiras. Para nós é um grande momento para a gente refletir, refletir a vida de Jesus e colocar nos dias atuais, porque Jesus é sempre atual. Todos os seus ensinamentos são muito atuais, e hoje a gente está vendo aqui o descimento da cruz, o momento da paixão, hoje, Sexta-Feira da Paixão, é um dia de muita reflexão. Este momento não é só um evento, é a vida de Jesus presente. E nós trazemos esse povo com muita fé, que o nosso povo piauiense é um povo de grande fé. O chefe de armazém, Daniel de Souza, veio da cidade de Tanque, do Piauí, com a esposa e as duas filhas, para vivenciar a experiência da Sexta-Feira Santa em família. Uma experiência nova que a gente nunca vê, né? E ensinar um pouco mais para nossas filhas, que é da criança, tem que aprender um pouco da nossa cultura, né? Da nossa religião. Em todas as igrejas espalhadas pelo mundo, a Sexta-Feira Santa é o único dia que não tem missa. A celebração faz memória à meditação das escrituras, adoração à Santa Cruz, a comunhão e, enfim, o ápice com o descimento do corpo de Cristo da cruz. A memória da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia do silêncio, onde nós somos convidados a interiorizar todo aquele momento circunstancial em que Jesus foi condenado e fez o caminho do Calvário e foi crucificado. É isso de uma forma mais sintética que a gente pode dizer o que é a Sexta-Feira Santa. No dia de hoje, em hipótese alguma, uma missa pode ser celebrada. Mesmo que porventura morra alguém e peça uma missa de corpo presente, é um dia que não acontece. Esse dia a igreja pede para que todos nós silenciemos. É o dia do silêncio, é o dia de interiorização para que, de fato, nós procuremos compreender esta entrega total de Jesus na cruz, que derrama o seu sangue por nós, que entrega a sua vida como sinal de salvação para a humanidade. Então, a gente é convidado a refletir sobre a entrega, sobre a morte, e o sentido teológico dessa entrega e dessa morte de Jesus. Então, como missa significa ação de graças, então o dia não é propício para a missa. Por isso, é o dia de silêncio. Esse é o momento mais importante da celebração, onde as vozes dos fiéis se calam para acolher o corpo de Jesus Cristo morto na cruz. Em seguida, a imagem do Senhor morto é levada em procissão nos braços dos fiéis pelas ruas da cidade, junto com a imagem de Nossa Senhora das Dores, sob a marcha fúnebre da banda de música Santa Cecília, e o canto de Verônica interpretado pela Maria Beu. Essa tradição é vivida há mais de 200 anos na cidade, e além de recordar o sacrifício que Jesus Cristo fez pela humanidade, movimenta a economia e a cultura do município. É um trabalho conjunto, a prefeitura, quando chega o período da Semana Santa, é um período que se estende por 15 dias, não é apenas a Semana Santa de si. Uma semana antes já vem acontecendo essa interação entre o poder público principal e a Igreja Católica, que vem da procissão de passos, que é a maior manifestação religiosa, ou seja, da cidade de Ueiras, posso dizer até do Piauí, que é a procissão de passos, que é a sexta-feira anterior à sexta-feira Santa. Então, esse trabalho conjunto faz com que o Ueiras se torne isso, neste momento, de você receber em torno de 40 mil pessoas, tanto para a procissão de passos, como para a procissão da quinta-feira de fogaréu, e hoje, a sexta-feira Santa. Então, o Ueiras é isso, acolhe bem, e isso repercute em todos os aspectos socioeconômicos, principalmente da rede hoteleira, do fluxo do comércio da cidade, entendeu? Tudo isso é catapultado pela presença das pessoas que visitam o Ueiras no período de Semana Santa. Tá aí a celebração tradicional, muitos visitantes, turistas viajaram até Oeiras para acompanhar de perto, esse momento de fé e reflexão.